Vamos para a página 10 e a questão também é a de número 10. Vamos lá, a questão de número 10. Vamos lá, a questão de número 10, por favor. Com o passar do tempo, Sarinha veio morar na cidade de Jajá e mais, era um vizinho descubra qual é a casa da Jajá e da Cirinha, segundo as dicas. Segundo as dicas, vamos lá. Na primeira dica, Jajá mora na casa em que o resultado é a soma de 10, mais 10, mais 10, mais 2. Eu mostrei mais... Aham. 32. 32. Então, nessa primeira casa... Não, vamos lá. Na segunda casa... É na segunda que vocês vão colocar o número 32, certo? Na segunda casa. É dentro da casa 32 e embaixo 32. Sabe o que eu faço? O Carinha mora na casa... O Carinha mora na casa em que o resultado é a soma de 20, mais... 5, mais 20, mais 5, mais 2. Dá quanto? Fácil. Fácil. Quarenta e... Quarenta e sete. Hum... Quarenta e sete. Muito bem. Agora, esse 54... O que é? Oi, você terminou o livro de português Você terminou o livro de português Achou o I7 Achei Bom, agora você vai pegar Esse livrinho aqui, ó, aquele fininho Eu acho que a minha mãe se esqueceu De novo Ah, meu Deus, tem que deixar aí na casa do seu avô A mãe se esqueceu Olha se você vê ele aí Trabalhando Tá não Tá não, tia Com certeza Eu procurei na bolsa E quando eu fui pegar o filme Pra fazer a primeira aula Aí não estava lá esse livro Pois então você vai ter que fazer ele Em casa quando você chegar em casa Com a sua mãe Tem que responder Pra você não ficar atrasado Viu? Vamos lá Na questão do número 11 Jajá e Sarinha brincavam de se esconder Encontre na cena e circule Vai circular o Jajá E vai circular a Sarinha Certo? Certo Número 11 Qual a página Achou Você achou o livro? Não A página que a gente está fazendo é a página 10 Mas como é que você vai fazer se você não está com o livro? Entendeu, Igor? Fica olhando aí Participando Pra você quando for fazer já saber o que fazer Certo Vamos lá Página 11 Vamos lá Liara Oi Oi Número 12 Fechando o número 12 Troque os símbolos Por letra E aí Vamos trocar os símbolos pela letra E vamos descobrir qual é o nome dessa brincadeira Eu posso começar escrevendo? Pode Vai escrevendo e você já vai descobrir o nome Você levantou a mão? Oi Levantou não E aí, Liara? Oi Que brincadeira é essa? Eu ainda não terminei Carry me Be sicko Be sicko Be sicko Be sicko Ah, eu já ficou Pega, pega Pega, pega Muito bem Pega, pega Vamos lá Pega, pega Vamos lá Agora vamos lá Então, você conhece essa brincadeira Pega Paula, regra Paula, regra Não empurra Não empurrar Não empurrar É uma regra, né? Não se pode empurrar Pode só pegar Sem empurrar, né? Ah, não pode ficar parado Ah, não pode ficar parado E quando a pessoa pega O que é que acontece? É, a pessoa que pega Ela agora é a pessoa Ela agora é o pega, né? Quando ela é pegada Muito bem Ok Muito bem Vamos lá Vamos agora pra de número 3 Deixa eu pegar o braço Vamos lá Vamos com a teus Número 13 Separe as sílabas das palavras Vamos separar as sílabas, certo? Vamos lá Separando as sílabas da palavra Garoto Quantas sílabas tem essa palavra? Mateus, preste atenção Quando a tia fala sílaba A tia não tá falando letra Letra é diferente de sílaba Sílaba é quando a gente Quantas vezes a gente pronuncia aquela palavra? Quantas vezes a gente abre a boca pra pronunciá-la? Ali é o número de sílaba, certo? Na palavrinha garoto Quantas sílabas tem? Três Três sílabas, muito bem E na palavrinha casa? Duas Duas sílabas E na palavrinha padrato? Três 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 sílabas Padrato E na palavrinha mamãe? Três Três Mã Mãe Duas Duas sílabas, preste atenção Não é ma Mãe É mã Mãe Certo? Duas Vamos lá Separando a sílaba das palavras Vamos Kennedy Senta Kennedy Pra fazer O Guilherme Cadê o Guilherme? O que foi, Guilherme? Nada não Tá com o livro Tá Pronto Já tá acompanhando a gente? Já terminei Já terminou as sílabas Certo Agora, Guilherme Na página Na questão de número 14 Como é que tem aí? Quais palavras do Que 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 Anterior Tem duas sílabas E aí? Dessas palavras aí do que disse anterior Essas palavras que a gente separou as sílabas Quais delas tem duas sílabas? Casa Casa E Mamãe Mamãe Casa E Mamãe Muito bem Vai escrever lá Casa E Mamãe Posso tirar aqui? Já vou tirar dessa De separação de sílabas Posso tirar? Pode Vamos lá Casa E Mamãe Muito bem Casa E Vamos lá Na quinta questão Cecília Décima quinta questão Escreva Outras palavras Que tem duas sílabas E aí? Pense aí em outras palavras Que tem duas sílabas Pra gente escrever aqui Tia Pode ser nome de pessoa Pode Lily Lily Lily? Não Lily é apelido Lily é apelido Pense outra aí Lucas Lucas Pode ser Lucas 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 Mais outro Melão Ô tia Ô tia Eu já sei A outra palavra Pode ser Laura 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 Ok Leilão Leilão E como Liara Laura 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 Pode ser também E você sabe que Leilê é o meu apelido E é Liara Leilê Pode ser nome de objetos Também Tá Que tem duas sílabas Não preciso pensar o nome de pessoas Não E aí nome de outro objeto Tem uma coisa Um objeto com duas sílabas Bola Bola Muito bem Liara João Oi Oi Peraí João E outro levantou a mão Sim Eu não sei De mais uma Diga aí Cola Cola Muito bem Cola tem duas sílabas Olha Matheus Oi Oi Quem chamou? Eu cheguei mais um tiro Diga aí Gaveta Gaveta tem duas sílabas? Não Ah Tem que ser que tenha duas Gaveta tem três Pensa aí Um prato Prato Tem Prato Não encaixa Como João Caixa Caixa Parou aqui, não estou conseguindo abrir. Como foi, João? Falhou quando você falou. João? 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 Sim, João. Qual foi o que você falou? A internet travou, eu não entendi. Caixa. Caixa? Não, Caixa não. Caixa tem três, o I fica sozinho. Caixa, aí Caixa tem três sílabas. Vamos pensar em outro. Pode ser nome de animal. Pode ser nome de animal. Diga aí, meu amigo. O que é que eu tô botando o nome? O lápis. Eu já sei. O nome de um animal. E aí, o nome de um animal tem três sílabas? O lápis e pano. O lápis. Fala aí. Só porque tá querendo cuidar. Teu, pode beber um animal. Pode? Pouco. 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 Chega, deixa eu botar aqui na tela. Por que ele botou esse carregador? Já botei. Ele não carregou não. Ô, 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 Guilherme, Guilherme disse. Qual foi que você falou, Guilherme? Pronto, João. Tá certo. Deixa eu ver se o Guilherme diz o que ele falou. Diga, Guilherme. Guilherme? Cadê o Guilherme, gente? Acho que caiu a internet dele. Muito bem, vamos lá. Acho que tá ótimo essas palavras. Pode ser só essas. Certo? Todos fizeram? Todos escreveram? Vamos voltar aqui. Colocar aqui o ponto. Guilherme, qual foi a palavra que você falou, meu filho? Porque a internet, eu acho que não deixou. Se travou. Qual foi a palavrinha que você falou? Folha, lápis, pano e... Tá bom. Pode ser só essa. Certo? Pode ser só essa. Escreva aí no seu. Todo mundo escrevendo os exemplos. Eu... Procura só que eu sou a colleague. ... Eu... 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 Obrigado. Obrigado. Já. Na quinta questão, copiou? Sim. Tá certo. Pronto. João fez, Guilherme, Cecília fez. Cecília, eu não tô nem lhe vendo, Cecília. Sim. O que você fez? Tá certo. Fez, Matheus? Sim. Ok. Pronto. Kennedy tá fazendo? Kennedy fez? Fez. Fez tudo? Eu tô na questão 13. Na 13? Certo. Tá separando as sílabas, né? Ah, senão não dá tempo. Não, eu já acabei. Tá na 14? Tá na 14? Tá na 14, né? Tá certo. Pronto. Ok, gente. Kennedy fica terminando, tá? e os demais. E os demais podem sair que já já tinha de inglês entra, viu? Tchau, tia. 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 Tá terminando. Tchau, tia. 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 Tchau, tchau. Agora, aqui, ó, esse monte aqui. São tudo palavras com duas sílabas. Esse nome aqui é o que? Um B. Um B. Um C. Pode sair? Pode, pode sair. Não esqueça de fazer, não, viu? Essa atividade quando chegar em casa. E traga o livro pra cá. Bola, escreveu aqui. Nada não, agora a gente faz outra. Eu tirei, não foi? Vou colocar, vou colocar. Ah, tirei. Não, esse é o C. Aqui, ó. Nesse barco aqui. Só mais, pra ver o dedo aqui. Vai, tá bom já. Bota mais uma focinha, né? Bola, de perna vai tirar isso. Bota mais força. Bó, lá, L, A. Tá pegado, junto, com a perna, sólido. Um A. A perna do A. É Bó, o Lá. Não é Bó, lá, não sei o que aí. Aqui é Bó. Aqui é que é o O. O O é aqui. Agora aqui é um L e um A. Faz um A. Agora é esse, tá aqui. Que nome é esse? Co... Não. Co... Ua. Ah, coitada, linda. Tá ruim. Vai separar, vai. 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 Vai lá, vai, 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 Obrigado.